Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa. Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada. Te olhar, sem merecer, fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria só em ti. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. 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 A CIDADE NO BRASIL